Agora o arco vestibular, para o arco vestibular não é preciso endireitar o arame, portanto vamos aproveitar a curvatura do arame para fazer o arco vestibular e vamos pegar então aqui e vamos fazer a curvatura. Esta curvatura deve ficar com estes extremos aqui junto dos caninos, portanto ainda tem que ser mais curvo. Ok, depois a partir daqui vamos então começar por um extremo, vamos começar aqui pelo canino. Nós temos que, no canino, temos que dividir em três partes, portanto, dividimos em três partes e sabemos que aqui é parte do arco, vai ter que subir cerca de 2-3 milímetros a gengiva e depois vai ao espaço interproximal, vai passar para este lado e depois vamos fazer a retenção, que pode ser uma bola ou pode ser, portanto, um helicoide ou pode ser uma retenção. Muitas vezes não deve passar a linha média e o que se faz, a maioria das vezes, é curvar para trás e fazer depois outro tipo de retenção. Portanto, um terço, dois, três milímetros acima do limite da gengiva e curvar para esta parte palatina para fazer as retenções. Esta é a parte ativa e esta é a parte retentiva que vai ficar dentro do aparelho, do acrílico. Portanto, vamos então agora dividir e efetuar aqui a ansa, aqui um terço. Depois, vamos curvar, vamos colocar com a parte reta e vamos curvar 90 graus, portanto, vamos, deixa só pôr os óculos, portanto, vamos dobrar 90 graus. E depois, vamos colocar o arame a 90 graus e vamos fazer a ansa com o tambor mais largo. Vamos sempre seguir a curvatura do arco, portanto, vamos colocar no tambor maior e vamos dobrar assim. Aqui, temos que ter em atenção que isto é um dente tecido e, portanto, depois vai esfliar e passar a um dente definitivo. Quando nós percebermos que está muito largo, vamos então pegar no tambor mais pequeno e vamos comprimir um pouco esta ansa. A seguir, vamos efetuar toda a dinâmica do arco vestibular para passar. Vocês podem ver que está separado o arame do gesso, portanto, o que é que vamos fazer? Vamos pegar nesta parte que começa a separar para fazer a união, ou para aproximar o arame do gesso. Então, o que é que vamos fazer? Vamos fazer a ancoragem com o arame nesta ponta da ansa e vamos dobrar desde esta parte mais afastada para aproximar aqui, sempre no mesmo plano, portanto, o arco tem que ficar sempre no mesmo plano e nós estamos agora a aproximar o arame do gesso. Vamos continuar, portanto, vamos continuar, portanto, ainda está aqui separado e vamos continuar a fazer esta mesma aproximação. Quando percebemos que está no mesmo plano e percebemos que está próximo, vamos ver a altura, se está no sítio correto e depois vamos, já está próximo, estão a ver? Então, agora vamos curvar para a parte palatina, só que, como veem, este extremo do arame está muito comprido e, portanto, nós vai haver dificuldade em adaptar ali à parte palatina. O que é que vamos fazer? Vamos cortar este extremo aqui, já, e vamos cortar aqui este extremo e vamos, então, de uma forma muito mais facilitada, sempre no mesmo plano, portanto, se estiver assim levantado ou se estiver para baixo, com certeza, com certeza que depois vão ter muito mais trabalho a fazer o resto do arco vestibular, portanto, aqui está no mesmo plano, está junto a esta curvatura e vamos agora dobrar para o lado palatino, portanto, está aqui a marca, vamos com a marca, vamos com a parte redonda, um bocadinho antes e vamos fazendo a transição para a parte palatina, aos bocadinhos, portanto, ainda está um bocadinho afastado, vamos juntar mais um bocadinho, vamos juntar mais um bocadinho, e depois começam a perceber que vai interferir aqui, portanto, o que é que eu tenho que fazer já? Neste caso, vamos fazer a bola como retenção, vamos marcar onde queremos começar a fazer o helicoide, e, portanto, marcamos aqui, e vamos fazer a nossa, a nossa, o nosso helicoide, que depois tem que sair no meio, portanto, está a 90 graus, e eu quero que saia a inserção a 90 graus, portanto, chego aqui, e dobro cerca de 45 corais, para ficar a sair mesmo no meio da inserção, portanto, vamos agora cortar nesta extremo, e vamos, e vamos, e já temos o nosso helicoide. Portanto, agora, o que está a aparecer é esta parte aqui, portanto, agora o que nós vamos fazer é continuar a ajustar, para ver que está a vir um pouco para a distal, portanto, vamos agarrar nesta parte, e vamos, assim, fazer um pouquinho mais para este lado, assim, e depois, vamos ver onde está a tocar, e vamos continuar a dobrar, para ficar ajustado, certo? Agora, já está, portanto, não, não convém estar mesmo, mesmo ajustado, convém ficar, assim, um pouco de folga, que é para ficar o gesso, o gesso, o gesso, desculpa, o gesso, depois fica o acrílico, e, portanto, o arame tem que ficar dentro do gesso. Agora, vamos, esta parte já está, e agora vamos ajustar esta componente, estão a ver que toca aqui, Portanto, agora, o que é que eu tenho que fazer? Continuar a dobrar o arame, e arredondá-lo, para ficar encrustado ao canino. Portanto, aqui era onde estava o meu ponto de contacto, eu vou dobrar mais o arame, Eu vou dobrar mais, aqui já está, já está a tocar, portanto, não me deixa tocar ali, eu vou alargar aqui. Tenho que ainda ficar a tocar mais aqui. Tenho que ficar a tocar mais, aqui já está, já está, já está, já está, já está, já está, já está.